Me Sinto Tão Amado Me Sinto Tão Amado Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sua mulher Me Sinto Tão Amado, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a mesa da manhã se você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma volta sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As sinas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Homem, namorada, noiva, agora sua mulher Vamos nos colher na chuva do Senhor Alimentar com bênção do nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer um curso de agradecimento a Deus Quando mais precisei você me amareceu O presente e o remetente era Deus Me sinto tão amado O Senhor faz bem como o Pai Quando foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor